Nos sete anos que tem o comércio, essa é a terceira vez que a Ana Paula teve que chamar a equipe de reportagem da Record TV Goiás para mostrar os prejuízos causados pela falta de energia. Nesta quarta-feira, o serviço foi interrompido às cinco horas da manhã. As quedas de energia estão sendo constantes e toda vez é a mesma coisa, só prejuízo. A gente não sabe se queimou algum desses maquinários, porque tem que esperar a energia voltar, porque da outra vez remou o freezer, a gente está torcendo para que não aconteça, né? Porque seria um prejuízo a mais, porque a gente já está sem vender, a estimativa hoje de prejuízo é bem grande. A gente estava ao vivo quando a energia foi restabelecida, mas só a meia fase, o que não era suficiente para abrir a padaria. Acabou de voltar a energia, olha só, parece que é mágica, Ana Paula. É, parece que foi mágica, vocês estão, mas já acabou de novo. Colocar um gerador não é viável, já que, segundo a comerciante, ela teria um custo de 150 mil reais. O jeito é esperar que a energia não falte mais para evitar outros prejuízos. A gente fica, assim, revoltado, né? Porque você paga suas contas em dia para ter um serviço péssimo, péssimo, igual você tem prejuízo, mais um prejuízo, né? Porque semana passada teve um, agora hoje outro. A Equatorial enviou uma nota e afirmou que uma equipe foi até a região para restabelecer o serviço.